Quem tem mulher, quem namora, quem tem mulher, quem tem empacador Quem tem a roça no mato, me chame, de jeito eu dou Eu tiro a roça do mato, sua namora melhora Eu vou limpar catodoro, eu corto ele na escola E a mulher namoradeira, eu passo o corpo José Dias Nunes É ele mesmo Tião Carreiro que deixou saudar, gostava muito do Tião Carreiro Gostava, né? Ele falou, Badô, vai ser lima, vai ser recrutor E o nosso telefone em São Paulo é 0, operadora 11, 3223-0198 É o nosso telefone E o nosso e-mail E-mail Nosso e-mail, amigos arroba teodorissampaio.com.br E o www.teodorissampaio.com.br Você pode participar, olha, nós vamos trazer o próximo programa Não deu tempo de trazer para esse programa, para a gente estar falando aqui Os países que estão visitando o nosso e-mail Ah, tá Tem gente visitando na Suécia, né? Nós vamos estar em Estocolmo, né? Vamos estar em Estocolmo? Tem o pessoal do Japão O cara falou assim, vocês estão onde? Eu falei, eu vou dizer como estou com E o pessoal do Japão, olha, dá para assistir o nosso programa na internet É? É, o pessoal do Japão tem assistido o nosso programa na internet O pessoal dos Estados Unidos, muita participação dos Estados Unidos É, teve um japonês que ligou para nós direto do Japão Taca a cara no coxo Não, eu falei com o pessoal lá do Japão Eles estão querendo levar o Teodoro Sampaio Agora é sério Eles estão querendo levar vocês para fazer uma turnê lá Aí você vai junto Pela boa Eu vou aprender a falar japonês Tá bom Entendeu? Ó, lá tem taca a cara no coxo e cuspiram na nuca Foi todas as pessoas que ligaram para nós, lá direto do Japão É, tá certo E sai toco na cama É, tá certo Você comeu palhacitos hoje, né? Comeu palhacitos Então você participe do nosso programa Ah, e tem o Te Lasco no Coco também É, é E aí vai longe, vai longe a lista sua, né? Um cara, eu conversei com o Gaboclo essa semana e ele falou Queria oferecer para os netos meus Falei, ele já é meio de idade Falei, o senhor tem bastante neto Falei, eu tenho neto Pis neto, regaça neto e trepa, né? Nossa, eu tenho neto Eu perguntei a idade, ele falou 98 anos É, e olha, então continue participando do nosso programa na internet, né? Muito legal receber o teu e-mail Muito legal saber que você está assistindo o nosso programa aí no mundo inteiro, né? Então você entra no site e tem o nosso programa também disponível para você participar e também assistir Disponível mesmo, disponibilidade? Isso, com disponibilidade, exatamente O cara falou, a minha caligrafia, com a minha escrita bate os dois séculos Bate, é Quem canta agora? Agora nós vamos trazer Dois parceiros bons Dois parceiros bons O Rio Negro e Solimões, vem para cantar o nosso programa Ai, vem eu cantar? Eu falei para o Solimões, eu crio a Quesgado Forte Nelore, pesado, ele falou Eu crio vaca Gers Gers, pequenininha É, e eu falei A Quesgalo Grandão, Quesrode, ele falou Eu queria garnizar Garnizar Ah, então lá como diz Rio Negro e Solimões, moído de paixão Segura Baixa a guia, trem Saudade tá no meu olhar Saudade tá no coração Sou um homem judiado Tô perdido, tô lagado Tô moído de paixão Saudade tá no meu olhar Saudade tá no coração Sou um homem judiado Tô perdido, tô lagado Tô moído de paixão Essa mulher é venenosa Na minha vida serpenteia Uma bebida perigosa Mas é uma paixão gostosa E vai entrando pela veia Essa mulher é uma loucura E veja só como é que eu tô Eu sou um pinhão do trecho Mas dei apontado Que a Xala bateu no caute Saudade tá no meu olhar Saudade tá no coração Sou um homem judiado Tô perdido, tô perdido Tô largado, tô moído de paixão Saudade tá no meu olhar Saudade tá no coração Sou um homem judiado Tô perdido, tô largado Tô moído de paixão Essa mulher é tão cruel E sabe o que é que tá fazendo Já me viu no cauteado Tô minado Deu um pato E vai batendo E vai batendo Essa mulher é uma loucura E veja só como é que eu tô Eu sou um pinhão do trecho Mas dei apontado Que a Xala bateu no caute Saudade tá no meu olhar Saudade tá no coração Sou um homem judiado Tô perdido, tô largado Tô moído de paixão Saudade tá no meu olhar Saudade tá no coração Sou um homem judiado Tô perdido, tô largado Tô moído de paixão Saudade tá no meu olhar Saudade tá no coração Sou um homem judiado Tô perdido, tô largado Tô moído de paixão Sou um homem judiado Tô perdido, tô largado Tô moído de paixão 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 Tô moído de paixão